Rapaz, é uma satisfação ver eu colhei a minha primeira uva no meu prantio de uva aqui em Rondônia. Diz que Rondônia não dá uva, vou mostrar para vocês, tá? Aqui ó, meu primeiro prantio de uva. E como carregou, caralho. Só que é difícil eu gravar aqui ó. Ah meu Deus, só que é difícil eu gravar. Rapaz, como carregou, caralho. Vou mostrar para vocês, tá? Tintim, 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 tá? Olha, vou mostrar para vocês, tá? Diz que não dá uva, não dá uva é uma porcaria, rapaz. Não dá uva. Vou mostrar para vocês aqui direitinho, tá? Olha aqui ó. Olha que legal, cara. Olha. Olha. Aí ó. Primeira uva, rapaz, mas produziu demais, mano. Primeira gozada no pé, que é que é? Primeira não, primeira chupada no pé que eu digo que é. Primeira, tá? Primeira. Primeira.